Queridos e queridas que assistam o canal Fonte de Vida, quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que acede todo entendimento, é que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Desejar desde já uma semana abençoada, agradecendo aí pelas visualizações, pela interação de cada um, e Deus abençoe ricamente. Gente, no sábado a gente deu, o último assunto que a gente deu foi esse, foi o terceiro ponto do segundo tópico, que diz aqui, fala assim, o amor que o filho realiza. E eu achei por bem a gente ler o subsídio bibliológico, que está bem mastigadinho, e tem muita coisa importante para que a gente venha absorver na nossa vida e aprender. Que diz assim, o amor divino derramado em nós. Isso está em Romano 5, versículo 5, a parte B. Que diz assim, temos a força que energiza a nossa esperança, que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor só é derramado sobre um coração justificado. O interessante deste versículo é o destaque ao amor que Deus tem por nós, e não o amor que temos para com Ele. Descobrimos também neste versículo a participação das três pessoas da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, na nossa justificação. É a ação de Deus, a ação de Jesus e o Espírito Santo. O escritor Clinton J. Allen fez esse comentário sobre esse assunto. As três pessoas da Trindade têm sua parte na nossa salvação. Ele diz, Deus nos justifica por causa da nossa fé. A gente vê que vem aí a fé, porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Cristo é necessário que creia que Ele existe e é galador de todo aquele que é o busca. que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as coisas que se espera. Então, vem pela fé. Primeiro vem a fé. Sua justificação se torna possível por causa da redenção dada por Cristo. Então, essa fé se torna possível pelo sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade. Aí depois vem o Espírito Santo nos torna. Aí o Espírito Santo nos torna côncio da nossa necessidade e faz com que enxergamos a fé através do Espírito Santo. Até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo derramar dentro de nós e nos convence, através da fé nos convence que precisamos de salvação, de um salvador que é Jesus, do Salvador. e faz transbordar os nossos corações com o amor de Deus. E o amor de Deus satisfaz a terna afeição do coração ou corresponde ao desejo do coração. Portanto, recebemos o amor de Deus em nossos corações e somos transbordados de alegria, graça, poder. E, logicamente, depois de tudo isso, vida nova. Isso tudo, eu sempre digo, que isso tudo é num ato. Num ato da fé. Aí o Espírito Santo vem com a ação de convencer e surge o desejo do coração de servir ao Senhor. O Espírito Santo trabalha e traz uma vida nova a todos aqueles quanto desejam essa salvação. E vamos ver o terceiro tópico, o primeiro ponto, que diz assim, as bênçãos da nova criação. Aí Paulo faz uma comparação entre o homem em Adão, o homem na sua natureza adâmica, e depois faz o homem na sua natureza em Cristo, depois da reconciliação, ou depois da justificação. O homem em Adão, os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustradas por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do homem em Adão, em Romanos 5, 12 até o 14, existem várias interpretações a respeito desse texto bíblico. Mas a ideia mais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, representava toda a humanidade nesse aspecto. Quando em Romanos ele diz assim, todos pecaram, pois todos descenderam de Adão. A gente sabe que a nossa descendência é adâmica, porque Adão foi o primeiro homem que Deus colocou na terra. Cadê? A gente sabe que Adão é o símbolo da velha criação e está condenado em desobediência e dominado pelo pecado. Esse homem, na sua velha natureza, que é a natureza adâmica, ele está condenado ao pecado, está condenado à desobediência, até que ele encontre o caminho da justificação, que é Cristo. E descenderam de Adão para Paulo. A gente vai ver o comentário que a gente está vendo aqui, que o comentarista falou. O homem Adão é símbolo da velha criação e está condenado em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. E essa morte, a gente sabe que tanto é a morte espiritual, como também a morte no corpo, porque Deus não fez o homem para morrer, mas fez o homem para viver uma eternidade no Jardim do Éder. Mas por causa do pecado, da desobediência, aí Jesus mandou, Deus mandou Jesus, para que o homem recebesse salvação, porque já que Adão pecou, e levando aí toda a humanidade, a maldição, porque a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão e Eva, toda a terra agora será maldita. E além da morte física, também tem a morte espiritual. O homem Adão é, portanto, aí ele termina dizendo assim, o homem Adão, o homem em Adão, é um projeto falido e não há nenhuma esperança para ele, não há nenhuma esperança para o homem na sua natureza adâmica, até que ele encontre, eu sempre digo, até que ele encontre o caminho para a justificação, que é Jesus Cristo. Então, a natureza do homem em si, sem Jesus, é aquela velha natureza do pecado, aonde esse caminho é o caminho de porta larga, onde o Espírito Santo de Deus está muito longe, até que ele reconheça que precisa de Cristo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas para que o homem venha a ser restituído, é necessário ele reconhecer, reconhecer a Jesus e recebê-lo como o Senhor da sua vida. Fora disso, todo homem está, ele está, portanto, está fadado, falido, fadado ao fracasso e não há nenhuma esperança para esse ou para ela, até que encontre o caminho da justificação de Jesus e receba aí todos os benefícios dados através da justificação de Cristo, que é o caminho da salvação que nos leva para o céu. Então, esse foi o assunto de hoje, Deus abençoe ricamente a vida de vocês e amanhã teremos mais, se Deus assim nos permitir. O assunto de amanhã vai ser o segundo ponto do terceiro tópico, que diz assim, o homem em Cristo. Deus abençoe.